E aí galera, beleza? Murilo aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Forex para iniciantes. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre corretoras, a importância das corretoras para a nossa profissão, como abrir o cadastro simples em uma corretora de Forex, sem custo, para você poder usar uma conta demonstrativa e para você começar a usar uma plataforma de negociação para as próximas aulas também, porque isso é super importante. Então o que acontece? O mercado de Forex é um mercado descentralizado, ou seja, não existe uma bolsa de Forex. Não existe aqui um centralizador como a Bolsa de Valores no Brasil, por exemplo, ou na Europa, onde você compra e vende ações. A estrutura do mercado acionário, o mercado de ações, ele é assim, você tem todas as corretoras aqui, o círculo grande é a Bolsa, esses quadrados são as corretoras, e aí as corretoras elas têm que, estão dentro da Bolsa, elas têm que mandar a ordem aqui para dentro de compra, por exemplo, e aí essa ordem vai ser executada aqui dentro da Bolsa, essa ordem não pode ser executada fora daqui da Bolsa de Valores, aqui não pode ser executada, tudo tem que ser executado dentro da B3 lá da Bolsa de Valores. Então isso é um mercado centralizado, só para você saber. No Forex é diferente, no Forex é assim, imagina que no começo lá do Forex existiam as corretoras, as corretoras elas eram mini-bolsas, até hoje elas são assim, mas as coisas evoluíram de uma forma que no começo elas eram o que a gente chama de Market Makers, eu vou até colocar com um texto aqui para ficar melhor para vocês, Market Maker. Ou seja, a corretora ela atuava como contraparte das suas operações, a corretora ela funcionava muito parecida com uma corretora de Forex, de câmbio hoje de turismo, onde você chega lá no guichê do aeroporto e fala assim, eu quero comprar dólares, eu tenho euros. O que a corretora vai fazer? Não vai ter alguém simultaneamente querendo vender dólares e recomprar euros. Não vai ter uma outra, uma contraparte ali, alguém que quer fazer no mesmo volume de dinheiro que você quer, tudo certinho. Então o que a corretora faz? Ela age como contraparte, ela fala, tá, me entrega aqui seus euros, eu vou te entregar dólares e eu vou ser a contraparte da sua operação. Ela assume esse risco. Então no mercado de Forex lá no começo as coisas funcionavam muito assim, as corretoras eram as Market Makers. Hoje em dia o mercado evoluiu com a tecnologia, comunicações e tudo isso, então hoje em dia é muito diferente, cada corretora ela é uma mini-bolsa ainda, então elas atuam aqui como mini-bolsas, mas existem grandes provedores de liquidez, que são fundos, bancos e agentes de mercado, que fornecem essa contraparte, essa liquidez para as corretoras. Ou seja, imagina um grande banco, um grande banco aí que opera e tal, o volume de dinheiro que esse banco tem que operar para todos os seus clientes, para a tesouraria no mundo inteiro, é um volume muito grande. Então, o que esse banco acaba fazendo? Ele fala, ó, cara, todas as corretoras que quiserem contraparte, quiserem comprar e vender, e tiverem clientes que querem comprar e vender aqui qualquer ativo aqui do mercado de Forex, podem se conectar aqui comigo porque eu vou prover liquidez. Eu vou ser a contraparte. Agora imagina vários bancos e vários provedores de liquidez fazendo isso e se interconectando com as corretoras. De repente você tem um sistema que ele é basicamente uma teia de aranha. Todas as corretoras têm seus provedores de liquidez, boa parte delas tem mais de um provedor de liquidez, e sendo assim elas estão todas meio que interconectadas. Então o mercado ganha muita liquidez, beleza? Então isso é bem importante você entender, por quê? Porque hoje em dia corretoras sérias elas trabalham de uma forma bem diferente, elas não são mais a contraparte da sua ordem. Elas atuam de uma maneira onde você compra e vende de outras pessoas e essas pessoas, na verdade, bancos, fundos, traders, todos eles estão conectados no mercado através desses grandes provedores de liquidez. Cara, tem gente que opera forex profissional e não sabe disso, tá? Então é importante você saber porque você já vai saber sair desse curso com um conhecimento bem profundo em relação a isso. Então as corretoras funcionam mais ou menos assim. Se você tiver qualquer dúvida sobre corretoras, nomenclatura, tudo isso, estou deixando vários vídeos aqui na descrição para que você possa tirar todas as suas dúvidas. A gente tem vários vídeos sobre corretoras aqui no canal, tá? E qual é a corretora que eu vou utilizar? Você, no caso. Você vai usar uma corretora onde o ambiente de negociação ele seja extremamente líquido, ou seja, você tenha muita liquidez porque quanto mais liquidez, mais gente ali operando, mais provedores de liquidez conectados, mais competitivos são os preços, né? Mais fica tudo competitivo e com custos baixos, custos operacionais. Então quando você compra e vende um ativo, você quer comprar ele o mais rápido possível ou vender o mais rápido possível, pelo menor preço possível, né? Pelo melhor preço de mercado e com o menor custo operacional possível, porque corretoras ganham comissão, né? Então é por isso que a gente vai usar a corretora que a gente vai usar. Não adianta você usar outra corretora, e eu tenho vídeos comparando corretoras para que isso fique transparente o suficiente para você entender que não é uma questão de preferência, é uma questão de custo, é uma questão operacional. A corretora é o fator mais determinante do seu sucesso, além da sua estratégia e da sua gestão de risco. Com uma corretora ruim, você não vai ganhar dinheiro, porque você vai ter custos altos, uma execução péssima, e você vai perder dinheiro. Então naquelas operações que você ganharia um pouco, ou que você sairia no 0x0, você vai estar perdendo. Naquelas operações que você ganharia, você vai estar ganhando menos. Então pesa muito, no longo prazo pesa muito, muito mesmo. Então é por isso que a gente usa essa corretora aqui, mais de uma corretora, né? A gente tem mais de uma corretora aí que nós usamos, mas eu quero que você comece com essa, porque essa é a que eu tenho mais tempo e experiência com eles, mais volume de negócio com eles, e é um processo super fácil. Você vai vir aqui, estou deixando aí no site, pode ser que esse site mude, mas não tem segredo, é abrir uma conta demonstrativa. Traders iniciantes usam contas demonstrativas. Você vai abrir uma conta demonstrativa. Entretanto, essa conta demonstrativa, ela espelha o mercado em tempo real. Então você vai estar vendo o mercado em tempo real lá na sua plataforma de negociação, mas o dinheiro é fictício. Você vai preencher tudo isso da forma certa, eu te peço para preencher da forma certa, porque você é inteligente como eu sei, você não quer ter retrabalho. Se você preenche da forma errada, lá na frente, quando você for abrir uma conta real, você vai ter que abrir, fazer tudo isso de novo. Não seja burro, né? Eu já não faço mais isso. Quando eu vou preencher meu cadastro num site, eu faço da forma certa. Se eu não quero fazer o cadastro, eu simplesmente não faço. E aqui, você vai colocar esse número, 11967, que é o nosso número aí de afiliado para dar uma força para o canal. Beleza? Então, você usa o link que está aí na descrição do vídeo e coloca esse 11967 aqui. Beleza? Abriu uma conta. A gente vai para o próximo passo, que é baixar a plataforma e começar numa conta demonstrativa. Esse passo eu vou fazer na próxima aula, porque eu quero fazer ele passo a passo, te mostrar. Existem vários detalhes para você conectar aqui na plataforma de negociação, onde você vai poder operar. Então, eu quero fazer isso na próxima aula. E aí, a gente já vai mostrar também como configurar, começar a configurar o MetaTrader 4, que é a plataforma que a gente usa para nossas operações. Beleza? Então, é isso. Essa é a importância da corretora. É assim que você abre um cadastro. É muito simples, muito fácil. E na próxima aula, a gente começa a falar de plataforma de negociação. Fechou? Então, beleza. Até a próxima aula. Um abraço.